Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje sobre os nossos cursos que estão disponíveis no portalveda.com. Nós estamos cada vez mais buscando trazer cursos que sejam uma resposta às nossas necessidades diárias, aos maiores desafios à nossa saúde dentro do tema do Ayurveda. Sabemos que são importantes os cursos de formação, de capacitação, também estamos contemplando isso. Temos um curso de introdução à Ayurveda, que fala sobre os fundamentos, princípios, conceitos. Temos um curso também de Draviaguna, que traz também uma orientação sobre como estudar as plantas medicinais e como preparar algumas coisas práticas em casa a partir das plantas. São cursos online, 100% online, você pode assistir em casa. Mas estamos também trazendo workshops mais práticos relacionados a temas específicos, que expõem os desafios da modernidade. Por exemplo, temos palestras sobre Hassayana, que é um tema muito famoso no Ayurveda, traduzido como a ciência do rejuvenescimento, mas na verdade assim é a terapia da nutrição dos tecidos, renovação tecidual, tardando os processos de envelhecimento precoce por meio de uma boa nutrição dos tecidos, na visão do Ayurveda. Outra ciência também que nós trouxemos um curso online é Vajikarana, que é denominada ciência dos afrodisíacos, mas no Ayurveda esse termo é mais amplo do que nós conhecemos aqui por afrodisíaco, denominando apenas melhorar a potência sexual. Dentro de Vajikarana contempla isso também, mas tem um aspecto mais amplo, como a saúde, a vitalidade do tecido reprodutivo como um todo, células reprodutivas, os tecidos reprodutivos que produzem nossos hormônios, que controlam o nosso metabolismo sistêmico, e também oferecem energia, libido, vitalidade, de forma mais ampla, de forma geral. Então, o Vajikarana é uma ciência muito importante que fala de alimentos e ervas, que tem esse efeito tônico dos hormônios masculinos e femininos, do sistema reprodutivo. Também trouxemos um curso muito interessante sobre fitoterapia ayurvédica aplicada às plantas brasileiras, trazendo assim a nossa farmácia natural brasileira, estudada a partir do Ayurveda, com plantas que são comuns também dentro dos textos ayurvédicos clássicos, que nós temos vários aqui no Brasil. Selecionamos assim mais de 50 plantas que são ayurvédicas e brasileiras, trazendo como utilizar essas plantas no dia a dia para equilibrar nossa saúde. E dentro desse curso também, sempre com formas de preparação prática, como preparar um xarope, uma geleia, um óleo medicado, um guia medicado, uma decocção, um leite medicado e assim por diante. De uma forma prática, de uma forma eficiente, para que se possa utilizar nossas ervas como uma farmácia natural, uma farmácia direta da natureza da nossa casa. E nosso próximo lançamento vai falar sobre alguns tesouros secretos do Ayurveda que estão um pouco escondidos ali nos textos, que as pessoas, no afão de buscarem fórmulas de tratamento, esquecem de algumas ciências que são verdadeiros tesouros, especialmente na promoção da nossa saúde, da nossa vitalidade. O primeiro workshop vai ser sobre Vayastafana, que significa manter a juventude, diminuir as perdas. E o Ayurveda oferece nutrição, aporte de nutrição, formando melhores tesouros. O Ayastafana diminui a perda, diminui o desgaste, a degeneração, mantendo o nosso corpo, nossa mente, a alma, o espírito, de uma forma mais jovem, por mais tempo, ao longo da nossa existência. Essa é a visão do Ayurveda, que a gente não precisa se desgastar ao longo da vida, de uma forma rápida, de uma forma deteriorada, ou de uma forma a envelhecer, adoecendo. Você pode envelhecer de uma forma mais suave, mais lenta, e mantendo a sua saúde. Isso é o princípio do Vayastafana. Utiliza ervas, são 10 ervas medicinais muito interessantes, que associadas de uma forma inteligente, oferecem essa diminuição do processo de degeneração, de desgaste do nosso corpo. Mas vamos trazer outros segredos também importantes, como Vyadikshamatva, que é a imunidade de combate, proteger nosso corpo contra as ameaças externas, biológicas, físicas, químicas, emocionais, estresse. O Ayastafana é a ciência do estudo do rejuvenescimento, da manutenção da juventude. Vyadikshamatva é a ciência do estudo da imunidade de combate, imunidade de defesa. E assim também outros segredos que a gente vai trazer para vocês em forma de cursos, que a gente vai lançar aos poucos. Esteja com a gente aí dentro do Portal VEDA, acompanhando o nosso material, nossos cursos. Venham participar com a gente. Sejam todos bem-vindos. Um grande abraço.